Estamos aqui no Pico das Araras, que fica no pouso do Cajaíba, aqui na reserva da Joatinga. Esse lugar é lindo e a gente vai deixar aqui o vídeo de como foi a nossa aventura até aqui. Bom, agora a gente está na missão de achar a entrada da trilha, porque a gente perguntou aqui para um barqueiro e ele falou que não tem placa, então a gente vai na missão mesmo me perguntando aqui para os moradores da vila e aí a gente descobre onde que chega lá. Aqui tem a placa e aí a gente vai ali sentido Martins de Sá, que é a mesma direção do Pico das Araras. Então bora para cá. Agora chegamos aqui nessa outra plaquinha e a gente acha que é sentido para cá. um cachorrinho. Como que é o nome dele? Robson. O Lucas acabou de nomear o cachorro como Robson. Então vamos! É, eu vi. Estou montando o degrau. Eu ia caí de cara, olhando só a câmera. Eu vi. Numa parte ali da trilha, você sobe e aí você tem a visão de um mirante. Que já é lindo demais. Oi, Guia. Tudo bem? Para ir para o Pico das Araras? Fechou. Fechou. Ele está bem fechado, ainda bem que a gente contratou o nosso guia. O Robson. Está meio perdido, mas ele está levando na direção certa. A gente vai perguntando, o pessoal vai orientando a gente. Não sei quanto tempo falta para chegar, mas já subimos bastante. O peirizinho lá embaixo falou, quando a gente chegasse aqui nessa casa, que era para a gente pegar a esquerda. O pé de manga. O pé de manga está ali. É, tem pé de manga ali. Manga não. É manga ou joca? Manga. Pé de manga então, gente. É isso. Gente, eu estou achando mais fácil do que a do Pão de Açúcar, lá do Mamanguá. Mas, ainda assim, está calor, né? Aí é mais puxadinho. Mas está indo de boa, né amor? Só a panturrilha, estou sentindo agora um pouquinho. Nosso guia é bom também, ele vai parando conforme a gente vai parando. É, o Robson, ele está nota 10 aqui guiando a gente. Olha as cadenas. Está lá para cima. Está lá na frente esperando a gente. E aí, tem vista, né gente? A mata é boa parte fechadinha, mas alguns pedaços a gente consegue já ir avistando o mar. Paramos aqui para a Robson se refrescar. E gente, a gente descobriu que na verdade é a Robson, ela é fêmea. A água. Pausa pra água. Quer falar que o Robson avisou para a gente, que daqui para frente ele não conhece. Por isso ele está deixando a gente ir na frente. Do nada o cachorro parou de ir na frente. Aí já voltou já. Ele foi indo, né? Ele foi indo, né? Está indo. Vamos ver. Veja se ele quer. E aqui, gente, é muito importante quando você está fazendo trilha, você está bem presente no momento que você está vivendo ali. Porque, por exemplo, aqui a gente chegou em um lugar que a gente estava na dúvida onde que era a trilha. Aí a gente seguiu para cá, só que tem uma parte de mato caído, fechado. Aí o Lucas estava, meu, será que é aqui mesmo? Aí a gente começou a parar e olhar onde que podia ser. Aí, ó, a gente chegou para cá e tem um caminhozinho um pouquinho mais aberto. Então a gente acredita que a trilha seja para cá. Então é o caminho mais aberto que a gente sempre vai, sabe? E é isso. Bora. Chegamos. Bom, agora a gente vai aqui ao saldo da trilha. Uma hora e meia de trilha, mais ou menos, bem parando ali, perguntando, tentando se localizar na trilha, que por sinal está bem fechada. É, a gente se perdeu uma vez ali, mas deu tudo certo. Tudo tranquilo. Um óculos que estava na testa e só Deus sabe se eu vou achar na volta. Acho que não, acho que já era. E um cachorro guia que acompanhou a gente desde lá de baixo, sei lá porquê. Pelo menos o drone está inteiro, né? Porque a gente ficou com um cagaço gigante de subir ele aqui, porque é muito alto. Às vezes dá uma rajada de vento. A gente levantou, fez uma voltinha e vai ser isso, porque eu estou com muito medo. Mas enfim, é assim, gente. É uma trilha que realmente precisa vir de bota ou tênis, né? É uma trilha um pouco fechada. Então, assim, tem que ter bastante atenção para não se perder. A gente chegou a se perder num trechinho, mas logo a gente se reencontrou. Quem quiser vir aqui para o Pico das Arárias, a vista é muito bonita. Mas realmente precisa ter atenção ali porque a trilha está um pouquinho fechada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí